Eu converso com o vereador eleito mais bem votado de Ipatinga, Chiquinho, do Partido Progressista. Vereador, qual o sentimento em receber esse carinho da população? Bom dia. Bom dia, Leidiane. Bom dia, ouvintes do Jornal de Vanguarda. É gratificante receber o retorno dos munícipes falando que mais um pedido foi atendido, que mais uma demanda foi resolvida, que a equipe de trabalho é eficiente, que confio nas ações que faço no mandato. Não tenho outra forma de agradecer se não continuar fazendo o meu papel. O senhor ficou emocionado em saber que foi eleito o vereador mais bem votado de Ipatinga? Leidiane, realmente foi uma emoção muito grande porque eu esperava ser eleito, mas não dessa forma, sendo mais votado. Eu confesso que fiquei surpreso, mas feliz. E quais são os desafios que o senhor espera enfrentar nesse novo mandato? Estamos passando por um período difícil onde Ipatinga precisa melhorar a economia, aquecer o mercado de trabalho e melhorar na área da saúde. Acredito que o desafio seja um legislativo forte para que represente as necessidades da cidade. E um legislativo forte é aquele que está próximo da população. Agora, para finalizar, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que confiaram seu voto em mim. Foram 2.009 votos. A população está atenta, mais do que nunca, aos mandatos dos políticos e fazem o seu papel, que é cobrar que o político seja, de fato, o seu representante. E fico muito feliz que me deram a oportunidade de continuar meu trabalho e poder representar da melhor forma os anseios do povo. Ouvimos o vereador eleito mais bem votado de Ipatinga, Chiquinho, do Partido Progressista. Repórter Leide Anne Soares.